Estou aqui com uma planta que eu sempre consumo ela, ela deu no inverno aqui, nasceu aqui, ela é desse jeito, parece assim folha de folha santa, mas é pequena assim e prateada, eu não sei que planta é essa, mas não tem gosto assim de nada, eu adoro comer essa planta, mas eu não conheço ela, não sei o nome, já tentei localizar o nome pela câmara aqui que identifica as plantas, mas não consegui, e ela é assim, se alguém souber do nome que eu adoraria saber o nome dessa planta, sei que ela é muito gostosa, agora dá esse negocinho aqui ó, espelhinhozinho, estou até voando, e para mim ela é medicinal, eu nunca me senti mal consumindo ela, e ela tem uma cor muito bonita, prateada assim, não sei que planta é essa, se alguém souber aí e quiser me dizer, vou ficar muito agradecida, e é isso aí, eu estou para destruir esse pé de planta aqui, ela deu no inverno aí, deu por dar mesmo, e a cor dela me atraiu, e eu comecei a ingerir ela, e eu acho muito gostosa ela.